Lá lá dá para o mundo aí O teu choro já não toca Meu bando lhe diz que minha voz sufoca Deu violão, afrouxaram-se as cordas E assim desafina, e podem das rimas Da nossa canção, se hoje somos folha morta Metais em surdina, fechada a cortina Vazia o salão, se os duetos não se encontram mais E os olhos perderam a emoção, se acabou o cais Pra cantar não vai se brilhar frango Se a gente nota, que o nosso nota Já não se joga, o show é gravação Mas iremos achar a dor, uma corda com o rio de som E fazer com que fique bom, outra vez O nosso cantar, que a gente vai ser feliz Vai amar outra vez no ar O show tem que continuar Se os duetos não se encontram mais E os olhos perderam a emoção, se acabou o cais Pra cantar não vai se brilhar frango Se a gente nota, que o nosso nota Já não se joga, já não se joga Já não se joga, o show perde a razão Mas iremos achar o tom Pra cantar não vai se brilhar frango E fazer com que fique bom, outra vez O nosso cantar, que a gente vai ser feliz Vai amar outra vez no ar O show tem que continuar Vai amar outra vez no ar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia Vai O show tem que continuar Vai Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão ser contar O show tem que continuar O show tem que continuar Lalaia 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 Vamos cantar pro todo mundo aí O teu choro já não toca E o bandulis diz que minha voz sufoca Deu violão, abrocharam-se as cordas E assim desafina, e podem das rimas Da nossa canção, se hoje somos folha morta Metais em surdina, fechada a cortina Vazia o salão, se os duetos não se encontram mais E os olhos perderam emoção